Enquanto Sloane retorna ao mundo dos jantares na Casa Branca e conversa fiada política, desta vez com seu novo marido, ela também está se preparando para uma futura substituição do quadril, o último lembrete do diagnóstico de lúpus que ela conseguiu desde os 20 anos. Com as agendas agitadas de ambos, eles decidem que contratar um auxiliar de saúde domiciliar dará a Sloane o apoio e a independência de que ela precisa após a cirurgia. E eles encontram o ajuste perfeito em Atena Karras. Aparentemente uma dádiva de Deus, Atena cuida de Sloane e até ajuda a administrar sua fundação de caridade. Mas Sloane lentamente começa a se deteriorar, uma complicação, explica Atena do lúpus de Sloane. Com o passar das semanas, Sloane fica mais doente e sua incerteza rapidamente se transforma em paranoia quando ela começa a suspeitar do pior. Por que Atena está fazendo tantas perguntas sobre sua fundação, sobre seu passado? E Sloane poderia estar imaginando os olhares sensuais entre Atena e seu novo marido? Sloane era minha personagem favorita, pois ela é inteligente, determinada e direta. Vite ficou em segundo lugar em alguns casos, mas sua ex-amante mostrou um lado dele que não era muito gentil. Como personagens, todos eles eram independentemente fortes e memoráveis. Do ponto de vista da trama, é delicioso. Alguém está mexendo com o remédio de Sloane. Parece que sua nova enfermeira que claramente tem outra agenda baseada em seus pontos de vista do capítulo. Todos os ingredientes estavam aqui, mas em algum lugar no último terço, desmoronou de uma forma muito decepcionante. De certa forma, narradores não confiáveis desempenham um papel aqui, mesmo que o livro seja escrito na terceira pessoa. As informações são deixadas de lado, o que deixa os leitores frustrados porque não tivemos chance de realmente entender o que estava acontecendo. Tudo isso dito, por mais que o final tenha ido completamente para o sul, a construção foi incrível. Adorei como Sloane soube o que estava acontecendo em tempo suficiente e os leitores ficaram chocados quando as coisas mudaram para as circunstâncias dela, por assim dizer. Mais uma vez, não quero estragá-lo. Fascinante, rápido e cheio de reviravoltas inacreditáveis. A Mulher do Senador é um thriller psicológico que vira de cabeça para baixos lares daqueles que andam pelos corredores do poder. Porque quando você tem tudo, você tem tudo a perder.